E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Esse final de semana que passou, então, temos a aplicação do concurso, da prova do concurso público do município de Caxias do Sul, tá? Ia falar especificamente da guarda, mas teve alguns outros cargos também, mas o principal cargo mais concorrido e provavelmente da guarda civil municipal, tá? Nesse vídeo, então, vamos fazer os comentários, né, dessas questões de informática que a Banca Legare aplicou aqui na prova de guarda, tá? Se tu me segue no Instagram, arroba prof.rosuel, tu já deve ter visto que no domingo, na aplicação da prova, eu já fiz o gabarito extra-oficial. Eu fiz uma correção e divulguei o gabarito por lá, tá? E deu certo aqui o gabarito que eu fiz, deu certinho com o gabarito preliminar da banca, que inclusive, na minha visão, está todo correto. Nenhuma possibilidade de recurso, inclusive, questões bem tranquilas, bem fáceis na minha percepção, tá? Tivemos, então, aqui, ó, quatro questõezinhas de informática. Vamos pra ela, então. Vamos ver essas questões. Começa aqui na questão número 11. Sabendo que os periféricos de um computador são dispositivos externos que se conectam ao computador para fornecer funcionalidades adicionais ou permitir a interação com o sistema, analise o excerto, tá? Ou, ou, ah, é um periférico que exibe informações gráficas geradas pelo computador. Ou seja, a gente sabe, então, que é um periférico de saída, né? Vindo em diferentes tamanhos, resoluções e tecnologias, como LCD, LED e OLED. A gente tem aqui, entre as alternativas, mouse. Mouse não gera essas informações gráficas, né? Impressora. Não, impressora até pode gerar, dependendo da visão, né? Mas é impressora para imprimir alguma coisa, né? Para passar para o papel. Scanner, não. Scanner é um periférico de entrada. Então, já começa por aí, né? Porque, ó, ele exibe informações gráficas geradas. Então, é um periférico de saída. Scanner é um periférico de entrada. Já não cabe aqui. Sobrou para nós o gabarito preliminar correto, letra B de bola. A outra lacuna, então, é o scanner. Por sua vez, o scanner é um periférico que permite digitalizar documentos. Imagens físicas para serem armazenadas e manipuladas digitalmente pelo computador, tá? Então, letra B de bola, primeiro está falando do monitor e a segunda lacuna fala, então, do scanner, tá? O scanner que ele tem também, ele está falando somente do scanner, né? Que é um dispositivo que ele digitaliza as coisas, né? Tu tem um papel, tu tem um documento, tu digitaliza ele, passa esse documento, passa isso para forma digital para o computador, né? Tem também as multifuncionais, que são as copiadoras, o famoso Xerox, uma impressora. E tem também lá em cima o scanner que faz essa função, tá? Letra B de bola, então, gabarito preliminar correto. Sabendo-se que na barra de menus do editor de texto do Writer, versão 7.1 e superiores, tá? A banca pediu versão recente, tá? No edital. Aqui ele falou da versão 7.1, que não é a recente, mas ele fala dos superiores, tá? Então, não cabe nem recurso, porque é o mesmo menu, independente, né? Seja a versão 7 ou a versão mais recente, que é a 24, é a mesma barra de menus, não tem diferença. É possível encontrar diversas opções. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta duas opções que não são encontradas na barra de ferramentas da referida... da referida ferramenta, né? Na barra de menus da referida ferramenta. Editar e inserir, temos esses dois menus lá no Library Office Writer. Formatar e tabela, temos esses dois menus. Estilos e formulário, temos. Gabarito preliminar correto, letra C de casa. Menu slide, que ele é um menu lá do Library Office Impress. E fórmulas, ele é... Eu não sei nem se ele é um menu, ou se inventaram isso, vamos até ver. Se tá disponível esse menu no calc. Agora de cabeça eu nem lembro. Não, menu calc não tem. Eles inventaram esse nome, ó. Eles tentaram te confundir provavelmente com o Excel, ó. Que tem a guia fórmulas no Excel. O Library Office Calc não tem nem esse menu, ó. Tá? Então também não tem, óbvio, né? Se tratando de fórmulas, não tem também no Library Office Writer. Não existe, tá? Então slide sim, tem isso lá no Library Office Impress. Aqui, ó. Library Office Impress, a gente tem o menu slide. Mas o menu fórmulas, ele não existe a princípio dentro do Library Office, tá? Então letra C de casa, o gabarito preliminar correto. Ao utilizar o navegador Google Chrome em um computador que opera com o sistema operacional Windows 11, em português, é viável utilizar atalhos de teclado para uma navegação mais eficaz. Entre esses atalhos, Ctrl T executa a função D, abrir uma nova guia e acessá-la, tá? Abrir uma nova guia. Minimizar a janela atual, a gente tem o Windows D ou o Windows M, se não for na memória, que vai fechar as janelas e exibir a área de trabalho. Fechar a janela atual para fechar a janela é Alt F4. Fechar a guia atual é Ctrl W, tá? Então, letra D de dado é o Ctrl T para abrir uma nova guia e acessá-la. Ctrl N vai abrir uma nova janela, tá? Só para acrescentar aqui, né? Porque vem muita gente nesses vídeos aqui para estudar para legar. No contexto de segurança da informação, a sinal é a alternativa que apresenta corretamente o que é o phishing. Muito barbada essa questão. Por quê? Porque o phishing é uma forma... Vou dar logo o conceito, né? Mas tem palavrinhas, né? Tem uma palavra específica que a gente já elimina essas alternativas. O phishing é um golpe que vai induzir a vítima a informar seus dados pessoais. Um exemplo clássico de phishing é aquele do banco, que você recebe uma mensagem falsa por um golpista se passando pelo banco, que ele vai te dar um link e tu vai inserir teus dados lá, né? Vai inserir senha, número de cartão de crédito, enfim, esses tipos de dados aí, tá? Dados confidenciais. Então a gente está vendo que é um golpe. Na letra A é um tipo de ataque cibernético. Não vou ler nenhum resto da alternativa. Vamos ver a letra B. É uma medida de segurança? Não. É um método de autenticação? A autenticação também está ligada à segurança. Não. É um tipo de software de segurança? Não. Viu? Por isso a gente coloca a letra A. Porque a letra A é esse ataque cibernético, é esse golpe. E a letra B, C e D são métodos de segurança, e não de golpe, não de ataque, né? Não de falha de segurança, no caso, né? Por isso que a número 14, o gabarito preliminar e correto aqui, é a letra A de acertamos, certo? Então, é esses os gabaritos da banca, que na minha visão estão corretos. Nenhum cabe recurso, certo? Então, era isso. Boa sorte agora para quem fez a prova, para quem vai adiante. Agora, o próximo passo é o TAF, né? Aí, da Guarda Municipal. Se você veio nesse vídeo aqui, se preparando para o legal, eu vou deixar alguns links de preparar... De materiais, de preparatórios e tal, aqui na descrição. E me segue no Instagram, se tu ainda não me segue, arroba prof.josuel, ok? Até mais. Bons estudos e boa sorte aí para o pessoal, então, da Guarda de Caxias do Sul.